E experimentaram-me em várias perspetivas, nomeadamente Manoel Figueira, diretor do Telejornal, nessa altura, lembro-me que quis que eu procedesse à apresentação de um programa e eu apresentei o programa e foi muito interessante para mim e provavelmente para o público da altura. Foi certamente tão interessante que durou 31 anos, engenheiro. Vamos recordar, desculpa interrompê-lo, vamos recordar apenas um bocadinho de alguns dos TV Rural que apresentou. Pode ser? Sim, sim. Vamos ver então. Srs. Vendedores, muito boa tarde. Damos início a este programa na Feira Nacional da Agricultura. Agora, temos como operadores, ou como colaboradores, o operador de imagem Jorge Barroso, assistido por Fernando Rocha e o operador de som Mário Garcia. Que assistiram ao trabalho da máquina, se encontravam também connosco duas personalidades ligadas à fruticultura. Trata-se do Sr. António Dorei, fruticultor e ao mesmo tempo pertence à direção do Grêmio de Exportadores de Frutas de Vila Franca. De produtores, de produtores, de produtores. De Vila Franca de Xira. E o Sr. Martinho, Irmínio Martinho, a rejeita aníqua, que trabalha também numa exploração que se dedica à fruticultura. O que é que está a preocupá-lo? O que é que se passa? Aquele que tem leite, não é? Este tem mais fome e chupa e mama o leite da outra. Há, portanto, o seu trabalho, a sua preocupação, quando elas vêm e os borregos começam a mamar, depois disso, tem por que verificar... Pois, que é para o animal não se estragar, que é para coer o leite das outras. Algumas se bejam, não é? Como dissemos e constatamos, no continente é a Virginia que mais se pode dar e que é cultivado em escala crescente. Todavia, um cigarro é constituído pela mistura de lotes diferentes e de tabacos de variedades diferentes. O continente necessita de Barley, que importa de vários países e que poderia, imensamente, ser, em certa medida, aqui, da região autónoma dos Açores. Dizia-me, engenheiro, gostou de recordar? Sim, gostei muito de recordar. Claro, porque a roda destas pequenas intervenções, a que deu conta, ou que temos conta, ou que deu conta à televisão, nesta altura, evidentemente que existem muitas outras situações vividas. Nestes programas, eu lembro-me sempre de outras coisas que o rodearam. Não quer recordar aqui connosco alguma dessas histórias? Uma das histórias, foi logo a primeira, estou ali na Feira de Santarém. E como é que eu estou ali na Feira de Santarém? Porque eu fui, quer dizer, eu primeiro procurava colaborar na existência de um programa, e de programas semanais, que tivessem um objetivo positivo e útil. Nesse sentido, tecnicamente, eu sou um sabedor muito pouco marcante. Eu, evidentemente, que consultava colegas, ou de outras profissões, mas ligadas ao problema que ia ser posto, consultava-as. Algumas vezes, as consultas até se faziam diretamente com o espectador a assistir. Outras eram... Era uma coisa prévia. Prévia, que eu conversava com eles, e eles, generosamente, iam-me ensinando. E tornando-me capaz de, portanto, evocar esse assunto e mostrá-lo. Bom, lembro-me... Já me vai contar a história. Vamos ver um pouco dessas imagens. O bacalhau. O bacalhau é um alimento muito apetitoso, não é? É. Infelizmente, ultimamente, come-se cá pouco, em Portugal. Tu comes muito bacalhau, em tu caso? A minha mãe traz o bacalhau da terra da minha avó, mas já se castou todo. Não me digas que a terra da tua avó pode semear e colher bacalhau na terra da tua avó? Não! Há lá uma casa ao pé que vende bacalhau. Mas que terra é essa que eu tenho que lá ir? É a banca. Há em a banca, há lá a venda. Há bacalhau lá a venda. Ah. Então, estão todos a olhar para mim porquê? A espera de ti, faça alguma pergunta. Ah, alguma pergunta, uma pregunta que tem que hoje incidir sobre... O milho. O milho. Vocês gostam do milho? Gostante. Eu gosto, eu gosto. Mas como os milho, assim com mais galinhas, tic 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 tic... Não! Em pão e as pipocas. Ah, as pipocas. E para dar aos animais. Para dar aos animais, isso também é muito importante. A Vivo, a correr, cheios de energia, cheios de força, se vieram já comeram ovos hoje, não? Eu comi. Eu não comi. Eu não comi. Eu comi. Eu comi. Comeste quantos ovos? Três. Três? Isso é um exagero, porque a alimentação tem que ser equilibrada. Aliás, o ovo em si é um alimento bastante equilibrado e que tem muita coisa de tudo. É que nós das plantas comemos várias coisas. Sobretudo comemos frutos, sementes, mas em alguns casos comemos raízes e caulos. A cenoura comemos a raiz, porque a cenoura é uma raiz. Ah, não estudaste botânica, mas já sabes alguma coisa. Pois a batata é um caul, é um caul. Mas nós, oportunamente, começámos a comê-la porque nos dá energia, é um alimento poderoso. Pois bem, coube hoje, portanto, oportunidade de falarmos um bocadinho sobre o mel. Sobre o mel e sobre aquelas que fabricou o mel, que são as avalhas. É um lugar de destaque. É o último lugar, mas é um lugar que nos permite resumir e considerar até conversas passadas. Esta era a série Estorra e Companhia, que esteve no ar em 1979 e 1980. Está cada vez menos referida nos noticiários e nas intervenções. E o que é certo é que isso, evidentemente, me entristece. Engenheiro, a conversa teria muito, teríamos muito para conversar, certamente, mas temos que acabar. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu ia-lhe pedir, apenas para terminar, que terminasse este programa do mesmo modo como terminava o TV Rural. Pode ser? Com aquela sua frase emblemática. Pois, a minha frase emblemática era, senhores espectadores, até ao próximo programa, despeçam-me com amizade. Mas, simplesmente, como provavelmente este é o último programa, não vai ser certamente, não vai ser certamente. Eu digo, senhores espectadores, despeçam-me com amizade até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada, engenheiro. Enquanto assim, já sabe.